Olá, boa tarde. Muito boa tarde. A crise ficou um pouco de lado e ele se tornou o principal assunto da semana. É o frio, que deu as caras antes mesmo do inverno. E vem assustando os gaúchos. A madrugada foi a mais fria do ano até agora. A mínima registrada no estado foi de 4 graus negativos em Serafina Correia. Na capital, o termômetro marcou a mínima de 3 graus e 8 décimos. E os primeiros que vem, mais frio, inclusive com previsão de neve. O frio chegou cedo, antes do começo oficial do inverno. E deixa a cidade assim, com pouco movimento, mesmo não sendo tão tarde. São às recém 8 horas da noite e há poucas pessoas na rua. Isso que hoje faz 10 graus, com uma sensação térmica perto de 7. Imagina nos próximos dias em que esse frio ainda tende a aumentar. Eu gosto do inverno. Eu prefiro inverno que verão. A gente se aquece, fica mais elegante, fica mais bonito. As pessoas ficam mais bonitas. Eu fico doente no inverno. Hoje é só sair porque eu tenho ginástica. E não é só a loiva que encara a baixa temperatura para se exercitar. Havia alguns corajosos na orla do Guaíba. E frio é psicológico, né? A gente controla. Continuar pedalando. Uns 20 quilômetros já rodei eu agora, quando eu trabalho. Enquanto alguns praticam esportes, outros enfrentam o frio de Rengiar Cusco, como se diz, e esperam para ir para casa. Está muito frio, muito gelado. Desde de manhã assim, o dia inteiro com esse frio, esse vento está demais. É horrível. Não dá para se mexer. Congela a ponta dos dedos. Não dá para mexer a mão. É bem desconfortável. Está bem complicado, né? Está friozinho. O negócio é bastar bastante roupa, usar dos produtos quentes, chá, café e correr para casa. Porque é frio e eu tenho que tomar banho quentinho. Um banho quentinho é o que todo mundo vai precisar depois de dias tão gelados. E vem mais por aí. De acordo com os meteorologistas, no próximo fim de semana, a chegada de ar polar vai derrubar ainda mais a temperatura, com marcas perto de zero grau. Porto Alegre teve geada ao amanhecer, mas o tempo fica ensolarado ao longo do dia. As temperaturas seguem baixas, faz 13 graus. Tempo encoberto com algumas aberturas de sol em Novo Hamburgo e máxima de 15 graus. Entre a Mandaí, céu parcialmente nublado e termômetros na casa dos 12 graus. O frio intenso desta manhã provocou geada em grande parte do Rio Grande do Sul, com registros na Grande Porto Alegre, centro, serra e norte do estado. Em São Luís Gonzaga, na região das Missões, o frio do amanhecer congelou campos no interior da cidade. A mínima registrada foi de zero grau. Quem passa pelo viaduto Otávio Rocha, na Borde de Medeiros, já vem notando as novas luminárias que usam a tecnologia de LED. Elas estão substituindo um conjunto de luminárias da década de 1940, que foram retiradas para a restauração. Porém, não há garantia de que elas voltem a iluminar o canteiro central da Avenida Borde de Medeiros, em Porto Alegre. O primeiro viaduto da capital foi inaugurado em 1932. Tombada pelo município, a edificação foi restaurada uma vez, no início da década de 2000. Este ano, as luminárias originais do canteiro central foram retiradas para dar lugar a postes com lâmpadas LED. Segundo a prefeitura, a nova iluminação reduz o consumo de energia e garante mais segurança à população. Cada peça dos arxores pesa, em média, no mínimo 250 quilos. Então, como uma já havia tombado, nós, então, priorizamos primeiro a segurança dos veículos e, principalmente, dos transeúntes que passam ali, até para não ocorrer algum acidente. Construções antigas são locais de referência que uma geração acaba passando para a outra. Para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, qualquer modificação mexe com o imaginário dos moradores. Quando tu passa pela borges, quando tu está circulando, tu sempre lembra daquele tipo de luminária, que é uma luminária que faz parte do conjunto. Na medida em que tu retira isso e coloca uma coisa contemporânea, que não tem a ver, inclusive, com a linguagem do conjunto, isso fere, porque mexe nesse imaginário. A Secretaria Municipal de Obras e Viação, que executou a mudança, afirma que os postes antigos foram retirados para restauração. Nós levamos as peças para a nossa central, que é a Divisão de Iluminação Pública. Lá elas estão armazenadas em local seguro, porque como é um patrimônio histórico, nós temos que preservar. E estamos fazendo a especificação técnica e os orçamentos, então, para licitar o restauro. A mudança na iluminação do viaduto Otávio Rocha faz parte do projeto que prevê a instalação de 1.500 luminárias e 900 novos postes na capital. 20% das obras foram concluídas, segundo a Prefeitura. Desde a sua chegada na capital, o aplicativo Uber tem gerado polêmicas e abre discussão sobre o transporte particular de passageiros. E esse debate vai ganhar mais um ingrediente, o aplicativo Will Go, que chegou esta semana em Porto Alegre. Ainda está difícil encontrar motoristas disponíveis pelo aplicativo, mas a empresa promete, além do transporte de passageiros, entrega de encomendas, objetos e documentos. Uma opção a mais para o consumidor. Tu pode escolher qual o tipo de serviço que tu quer, como que tu quer utilizá-lo, quando que tu quer utilizá-lo, se o táxi em determinada região é melhor, ou Uber, ou este novo serviço. Acredito que a concorrência é de grande valia para o consumidor. A concorrência, ela faz com que o serviço disponível para nós seja de mais qualidade. Se o Uber já tem mais qualidade que o táxi, o novo serviço provavelmente vai querer ter mais qualidade que o Uber. Então, eu acho que todo mundo vai sair ganhando com isso. Para os taxistas, que pagam para operar no transporte público, esta concorrência é vista como desleal. Eu acho ilegal, totalmente. É tipo a Emoe, né? A Emoe entrou no Brasil, vendeu um monte de coisa e não pagou nada. E não deixa lucro para a sociedade, né? Não deixa para a prefeitura, escolas, municipais, saúde, né? Todo esse meio está comprometido por causa disso. Assim como o Uber, o serviço está sem regulamentação, esperando pelo projeto de lei que deve ser votado na Câmara de Vereadores até o final deste ano. Até lá, a EPTC considera o transporte irregular para o transportador. Se for parado numa blitz ou a gente conseguir flagrar a utilização desse serviço, tem as regras que se aplicam ao caso. Um deles é a apreensão do veículo e recolhimento para o pátio. Na verdade, o usuário vai ficar no local, mas não tem nenhuma ilegalidade do usuário que está usando. E é por sua conta e risco. Além da taxa de operação, o projeto prevê, entre outras regras, o cadastro dos motoristas. E 110 netbooks foram furtados durante a madrugada na Escola Estadual de Ensino Fundamental Aurélio Reis, em Porto Alegre. Os equipamentos faziam parte de um programa de inclusão digital e eram usados em diversas atividades pedagógicas. Os professores e a direção da escola fazem um apelo para que os computadores sejam devolvidos. Eles destacaram a importância dos notebooks nas aulas e na vida dos alunos, a maioria sem acesso a este tipo de equipamento em suas casas. Eles trabalham em matemática portuguesa, geografia, química, língua portuguesa, literatura, porque tem Wi-Fi, então eles pesquisam os trabalhos. Quer dizer, eles pedem um livro que eles nunca poderiam ter. A gente já está habituado, que é uns 5 anos mais ou menos, com esse tipo de material, mas eu creio que a gente vai recuperar. A polícia civil investiga o caso e chama a atenção da população para a oferta de notebooks, especialmente na internet. Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp ou Telegram pelo telefone 518-8418-7814. A comissão de ética da Assembleia autorizou a cassação do mandato de Mário Jardel. O relatório do deputado Sérgio Turra do Partido Progressista foi aprovado por unanimidade no início da tarde desta quarta-feira. Agora o processo será encaminhado para a análise da Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento. Depois segue para apreciação e julgamento no plenário. O deputado do PSD é acusado de uso indevido de diárias e de envolvimento com o tráfico de drogas. Jardel, que está de licença médica, devido à depressão, não compareceu à sessão. Em Caxias do Sul, o sol predomina. Mesmo assim, faz muito frio. A máxima não ultrapassa os 8 graus. Em Passo Fundo, céu parcialmente nublado e temperatura de 10 graus. Em Ijuí, dia de sol e aumento de nuvens no decorrer da tarde faz 15 graus. Veja daqui a pouco especialistas em pesquisas. Debatem a preservação da natureza como forma de combater doenças graves. E também, na Semana do Meio Ambiente, a Universidade de Novo Hamburgo promove ações de conscientização ambiental. Sol vai predominar em Uruguaiana e a máxima será de 15 graus. Tempo parcialmente nublado em São Borja e termômetros marcando 13 graus. Mesma temperatura em Alegrete, onde o sol aparece entre poucas nuvens. Quem quiser informações gratuitas sobre a sua saúde, tem de se apressar. Termina hoje à tarde a Caravana dos Genéricos, que oferece testes para medir os níveis de glicemia, colesterol, pressão arterial e o índice de massa corporal. A promoção, realizada por uma empresa de medicamentos, também informa sobre os riscos de doenças crônicas. O caminhão da Caravana está no Parque da Redenção, na Avenida José Bonifácio, perto do Monumento ao Expedicionário. O assunto agora é educação. No norte do estado, em Passo Fundo, as ocupações das escolas estaduais completam 23 dias. Pelo menos 11 delas, de acordo com a 7ª Coordenadoria Regional de Educação, continuam sob o comando dos estudantes, que agora adotaram uma nova postura. Algumas escolas estão com cadeados nas portas. E os estudantes só liberam a entrada de professores e funcionários a favor do movimento. A reportagem da UPF TV, nossa parceira na região. Para fortalecer o movimento, dois alunos representantes de cada escola formaram o comando de ocupação e agora discutem os itens propostos pelo estado. Estudantes de algumas instituições de ensino, inclusive, bloquearam portões. Só quem apoia a greve dos professores e a ocupação pode entrar. As ocupações aqui na região de Passo Fundo se reuniram no comando unificado e tiraram a determinação, dentro das possibilidades, onde houver conflitos, onde tiver professores dando aula ou pais de forma agressiva, de botar cadeados nas portas das escolas. E o acesso às escolas vão ser só dos grevistas, dos ocupantes e daqueles que forem fazer atividades de apoio. A gente se reuniu e decidiu que todas as escolas, a partir de terça-feira, iam trancar os portões. Porque o que estava acontecendo? Algumas professoras estavam em greve, outras não. Então, aqui no Protássio, estava acontecendo as professoras do CPA, quarto e quinto ano, elas estarem dando aula. Aí a gente pegou, fez um bilhete e sexta-feira deu para os alunos que segunda-feira não haveria mais aula. E as professoras passaram por cima dessa nossa decisão e segunda-feira havia aula. De portas fechadas para preservar a integridade física dos alunos, as escolas agora são locais de decisão e análise. A orientação que nós recebemos foi o acordo, ou pelo menos ficou estabelecido em Porto Alegre, quando se reuniu o governo, promotores, procuradores, todas as instâncias. E nós, no que recebemos, fizemos um ofício e passamos a entregar especificamente em cada escola. Mesmo que nós façamos tudo para nos aproximar, eles exigem que a gente tome posições, dê garantias. E nós daqui não temos condições, por exemplo, de garantir que vamos substituir uma medida parlamentar, ou que o governo não enviará. Nós estaremos só recebendo e encaminhando. A reunião de conciliação entre o governo do Estado e estudantes de escolas ocupadas terminou sem acordo. Em resposta à carta compromisso entregue pelo secretário da Educação, os estudantes fizeram uma nova proposta. Um novo encontro foi marcado após o secretário conjutar desocupar as escolas por via judicial. Participaram da reunião os alunos e representantes do governo do Estado, da Procuradoria-Geral do Estado, do Ministério Público e Defensoria Pública do Estado. Após quatro horas de reunião, houve pouco avanço na negociação, mas ficou acordado que a secretaria vai avaliar a contra-proposta dos alunos e apresentar um novo parecer até a próxima segunda-feira. Nós ficamos quatro horas numa sala conversando. Todos puderam se manifestar, foram ouvidas todas as reivindicações, as colocações, as particularidades das situações, tanto dos ocupantes quanto do próprio governo. Evidentemente que isso é uma questão complexa, delicada. O governo apanhou as propostas apresentadas pelos ocupantes, levou para o governo fazer uma avaliação para uma breve resposta, para que nós possamos, e esse é o desejo, prosseguir nesse diálogo. A gente viu que essa primeira carta em que o governo do Estado realmente não atendeu as reivindicações do movimento, elas foram respostas, na nossa concepção, bastante vagas, a gente deu a nossa contra-proposta. A gente precisa de respostas mais explícitas do governo, quando a questão de estrutura, de repasse de professor, a questão do posicionamento mais firme e infrequente em relação aos projetos de lei, tanto 44 quanto 190. Entre outras reivindicações, os alunos pedem repasse de verbas atrasadas, melhorias estruturais e mais professores. Conforme Luiz Alcoba, a Secretaria da Educação é a única autorizada a fazer reposições, e somente nesse ano fez 800 contratações. Ele afirmou também que o orçamento do Estado prevê 230 milhões para obras nas escolas, mas em curto espaço de tempo tem condições de repassar 40 milhões. Nós acreditamos que em 30 dias nós temos condições de fazer esses depósitos para as direções das escolas, mas nós não colocamos um documento justamente porque depois se nós não cumpríssemos os 30 dias, seríamos acusados de estar descumprindo. Por isso que nós botamos o mais brevemente possível. Cerca de 400 escolas da rede pública estadual enfrentam problemas, seja por ocupações ou paralisação. Os municipários de Porto Alegre fazem paralisação das atividades nesta quinta-feira. A categoria quer a reposição das perdas com a inflação, o que implica um reajuste salarial de mais de 9% retroativo a 1º de maio. Servidores rejeitaram proposta da Prefeitura. Ela previa a reposição parcelada de 1, 2, 2,6% e 3,39% até janeiro de 2017, sem retroatividade. Estamos na Semana do Meio Ambiente. Refletindo sobre a data comemorada no último domingo, diversas ações sobre desenvolvimento sustentável têm acontecido em todo o Estado. No Vale dos Sinos, a Universidade de Fê Vale de Novo Hamburgo promove diversas atividades como palestras, oficinas e exposições. A nona semana do Meio Ambiente busca reunir acadêmicos e comunidade em geral para mostrar ações de conscientização ambiental. Nessa semana a gente conseguiu reunir várias atividades para mostrar o que as pessoas estão fazendo pelo Meio Ambiente. Então é legal que a comunidade venha aqui para visitar, para conhecer e ver o que está sendo feito. O evento é em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. Durante toda essa semana, diversas atividades como exposições, oficinas e palestras estão sendo realizadas. As atividades são gratuitas e abertas à comunidade. A ideia é despertar o interesse do público pelas questões ambientais e apresentar trabalhos desenvolvidos pelos acadêmicos da Fê Vale. Despertar o interesse pelas questões ambientais, pelo todo o problema que a gente está vivendo no momento e trazer informações do que, dentro da universidade, o que os cursos estão fazendo na área ambiental. Entre as empresas de produtos ecológicos e sustentáveis presentes no evento, está essa de vazinhos autoirrigáveis. Uma opção para quem gosta de ter em casa flores e plantas, mas que muitas vezes esquece do cuidado diário com elas. Além disso, o vaso conta com um pote que substitui o pratinho, o que previne a proliferação de mosquitos. A ideia do vaso é essa, é facilitar o teu dia a dia, te deixar viajar, te deixar sair sem preocupação nenhuma, né? E deixar tudo por conta do vaso e a planta, né? Essa é a ideia de facilitar mesmo. E ele também tem um potencial muito grande que ele, digamos que previne a procriação do mosquito. Como ele tem todo um sistema fechado de abastecimento e irrigação de água, então, como a água não fica exposta ao ambiente, então ele acaba ajudando bastante nesse quesito. Agora, chico-gunhas, zica-vírus, ele ajuda bastante nisso. A preservação da natureza pode ser um caminho para evitar que doenças graves afetem a população das cidades. A questão é debatida por especialistas de diferentes áreas em um seminário na semana dedicada ao meio ambiente da capital. Não é só pelo ar puro e pelas lindas paisagens que as unidades de conservação são importantes. As que ficam próximas das cidades ajudam a evitar que animais que costumam propagar doenças avancem pelos centros urbanos. Quando isso não acontece, é a população das cidades que sofre. Um exemplo é o mosquito da dengue, que vivia apenas em ambiente silvestre e hoje é um dos maiores inimigos das cidades. Um animal contaminado, um bugio, por exemplo, contaminado com febre amarela, se não tiver seguimento de todo o protocolo, de fazer necrópsis in loco do animal, de enterrar o animal in loco, enfim, e levar aquele organismo, aquele animal, para um ambiente urbano, há possibilidade, sim, daquele animal estar sendo picado por um Aedes aegypti e se tornar uma febre amarela, um episódio urbano, e aí, então, contaminar as pessoas. Outro exemplo é o da febre maculosa. A construção de casas em áreas tomadas pela vegetação favorece o contato com os carrapatos que transmitem a doença. Alterações ambientais favorecem a multiplicação do carrapato. Quanto mais carrapatos eu tenho, mais chances de transmissão da doença. É uma doença que eu tenho uma bactéria, é uma bactéria que infecta o carrapato, mas que infecta uma pequena porção da população de carrapatos. Então, quando eu multiplico muito os carrapatos, eu tenho uma maior quantidade de carrapatos infectados, consequentemente, mais fácil deles virem a picar o ser humano e, consequentemente, então, aumenta o número de casos. A importância das unidades de conservação para o equilíbrio da vida urbana é um dos assuntos que está sendo tratado neste seminário que acontece em Porto Alegre. Especialistas também debatem como evitar a propagação dessas doenças. É controlar o aquecimento, diminuir o desmatamento, saneamento básico, diminuir as invasões em áreas que não são próprias. Então, todos esses cuidados diminuem o contato com o vetor. O seminário integra a programação da Semana do Meio Ambiente e está na quarta edição. Um mutirão foi organizado em Cachoeira do Sul, no centro do estado, para limpar e recuperar a Casa de Cultura da cidade. O local foi invadido por vândalos no final de semana. Nesta quinta-feira, a biblioteca do local voltou a atender ao público. A Polícia Civil investiga quem foram os responsáveis pelos atos de vandalismo. Em Santa Cruz do Sul, o tempo fica parcialmente nublado e faz 11 graus. Mesma condição em Santa Maria, que teve geada ao amanhecer e a mínima registrada foi de 1 grau. A máxima será de 14 graus. Em Cachoeira do Sul, sol entre poucas nuvens e temperatura de 11 graus. Veja a seguir. Dois anos e meio após o incêndio, Capela Santo Antônio volta a celebrar missas. Tempo parcialmente nublado em Bagé, onde a máxima não deve ultrapassar os 10 graus. Em Pelotas, o sol aparece na maior parte do tempo e os termômetros registram 11 graus. Mesma temperatura em Rio Grande, que terá nebulosidade variável. Responsável por ser o precursor da literatura naturalista no Brasil, a Luiz de Azevedo é o autor da mais importante obra dessa corrente literária. Ela se chama O Curtiço. E esse é o tema do comentário do apresentador do programa Tons e Letras da FM Cultura, Luiz Gil. Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar deste romance aqui, O Curtiço, de Aloysio Azevedo, esse autor maranhense que viveu entre 1857 e 1913, trabalhou na imprensa, deixou uma obra literária um tanto irregular, mas esse livro aqui, especificamente, O Curtiço, é o seu grande livro, um livro que saiu em 1890. A gente pode dizer que o romance é ambientado no Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX, e o personagem principal é o próprio Curtiço, que é comandado pelo português João Romão, um sujeito sem nenhum escrúpulo. Se ele precisar pisar em alguém, não tem problema nenhum. Tudo para enriquecer e também para ascender socialmente. Esse Curtiço tem uma galeria de personagens sensacionais, entre eles, por exemplo, a Rita Baiana, uma morena sensualíssima, brasileira. Tem também um trabalhador braçal, o Jerônimo, que é um português que veio para o Brasil para trabalhar muito, para enriquecer, mas acaba sucumbindo a essa morena e também ao Brasil. Esses aspectos colocam este livro, o Curtiço, dentro do chamado naturalismo, um período literário em que havia um certo determinismo do meio da raça e também dos instintos. Não à toa, em alguns momentos, o autor, aqui o Aloysio Azevedo, coloca, compara as pessoas também com animais. Um grande livro, muito bem escrito, e fica a dica aí desse grande clássico brasileiro, o Curtiço, de Aloysio Azevedo. Eu volto com vocês no estúdio. Até agora, mais de 175 mil pessoas já visitaram a Feira Nacional do Doce em Pelotas. Mais de 1 milhão e 300 mil doces foram vendidos. A Fena Doce termina no domingo. E para quem quiser aproveitar, hoje e amanhã, os ingressos custam R$ 8,00. No final de semana, o valor é R$ 10,00. Crianças com até 6 anos não pagam e estudantes e idosos pagam meia. O centro de eventos fica aberto das 2 da tarde até às 11 horas da noite. No sábado e no domingo, a feira abre mais cedo, às 8 da manhã. Com a redução do movimento em função da crise que afasta os clientes, as entregas de comida estão ajudando a segurar as contas de bares e restaurantes. Trânsito, filas, pouco tempo e a busca por comodidade são alguns dos fatores que têm impulsionado o setor de delivery no país. No capricho, os irmãos Pedro e Roberto preparam o pedido. Aqui, as entregas aumentaram com o aplicativo de celular que conecta os clientes aos restaurantes cadastrados. Com frio, a maioria das pessoas se retraem em casa, pode aproveitar uma lareira, uma coisa assim, e aproveita e pede esse pedido em casa. Aham, peço sempre. Normalmente, sushi, mesmo estando frio, eu amo. Do sushi para os lanches mais rápidos. A ferramenta traz diferentes tipos de culinária. Nesse outro estabelecimento, os pedidos pelo site e aplicativo saem direto na impressora. A lancheria foi uma das primeiras clientes do sistema em Porto Alegre. Ele veio crescendo com o tempo, no decorrer dos anos, foi aumentando e ficando mais fácil o acesso, o meio de receber o pedido também, ele chegou bem mais fácil. E hoje é muito simples. É, eu acho bem prático. É bem prático. Facilita bastante a vida. Em todo o país, o aplicativo registra em média mais de um milhão e meio de pedidos por mês. Há três anos atuando na capital, o número de restaurantes e de clientes interessados na plataforma tem aumentado. O crescimento se deu mesmo no ano passado, assim, em 2015, que deu 280% de aumento, que a plataforma ficou mais conhecida. Todo mundo criou uma referência muito grande quanto o iFood, pedir comida e deu esse crescimento. Entraram grandes restaurantes, grandes marcas. Quer conferir se seu restaurante favorito faz parte do APP? É só dar uma olhada no site. A vida e a obra de Nico Nicolaievicz, homenageados pelos gaúchos. Fotos e relatos sobre o músico estão nas redes sociais nessa data em que ele completaria 59 anos. E o compositor que morreu em fevereiro de 2014 ainda inspira vários artistas do Estado. E o canal aberto também lembra Nico e volta amanhã. Outras informações no jornal segunda edição às sete da noite. Em seguida vem Pano e Jogo. Boa tarde. Boa tarde. Crua e sem semente Mente me confunde Funde a mim e a tua Nesse instanteante Vejo um pôr do sol brilhante Como nunca Dantes me arriscara E foi tomar a cara Um primeiro passo Dou um segundo passo Dou um terceiro passo Eu acho No caminho dessa descoberta Não tem compromisso Com trilhar O que já foi trilhado Deixo tudo ali do lado E parto cego E sempre em frente Um tanto quanto Alucinado E nado Para estar presente Na Não tem compromisso